Música Daí galera, chefe de novamente na área, a gente joga 3x3, joga com birmaneses, com jogadores brasileiros pela Steam, todos no nível 18+, jogo de pócter e birmaneses pessoal, tem que ter cuidado aqui com... o meu game, jogando de pócter no mapa de Grim Arábia, vamos ver se a gente localiza aqui os nossos recursos, ali nós temos as primeiras ovelhas, vamos se organizando aqui na parte tática econômica pessoal, Temos aqui vários... Deers ali na parte lateral esquerda, inferior, gol de... Eu vou ter que colocar um oitavo vio ali pra catar, em função do atraso ali da... Da caça da primeira parte da Fuji, vamos fazer aqui nosso já... Primeiro Lumber Camp, nunca joguei de pócter e birmaneses, é a primeira vez que vou jogar nessa função 3x3 com birmaneses. Uma nova função, a gente vai vendo aqui pessoal... Vamos ali trazendo as nossas ovelhas... Tem que fazer uma identificação ali pra mim ver como é que é a árvore dos cavalos dos birmaneses... Vamos aqui fazer um avanço... Catar ali meu primeiro boar... Vou colocar um quarto vio ali pra mim caçar... Madeira... Letra lula- consentimating vender engine para mim? Notar-seou... Citando ohem, mas , vio ali свидan convince ela... Letra lula-seou... Colocar ele pra pegar frutas. Colocar ele pra pegar frutas. Catali é meu segundo boar. Vamos localizar quem que é o pocket do time adversário. Parece que é Slavos lá. Ele tava rondando por aqui. Queda, vamos dando continuidade aqui no meio da caça do meu boro. A gente fez ali inclusive a história do jogo. Bem no meio da caçada ali do meu boro. Beleza, vamos concentrar ali agora. Pra gente fazer ali o jogo correto na continuidade da partida. Localizado no meu pocket adversário. É os japoneses, beleza? Então os japoneses é o pocket inimigo. Vamos ter cuidado contra um eventual ataque dele. Vou fazer aqui agora a minha casa. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi super agressivo ali a defesa. Vou defender ele também a minha pedra. Vamos ficar aqui no estábulo. E olha só, aquilo que eu comentava, total foco em mim, galera. Defender ele forte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito obrigado, muito obrigado. 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 Isso não é neh! Não rectifica a alebra. Obrigado. No. Vou ter que partir o pessoal com uma estratégia de boom Vamos fazendo aqui agora Esquema defensivo Fazer mais um castelo pessoal ali na minha Pedra Tem que boomar nesse game Um Tchau! 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 Basicamente, como eu comentava, que iria acontecer no game, galera, que os pontas iriam me atacar. Eu tenho que ter cavalos aqui agora. Melhorar minhas flechas. Fazer pessoal universidade para melhorar aqui as minhas torres. O problema é que eles vão fazer até cavaleiro arqueiro. Vou melhorar até as minhas torres aqui, pessoal, para melhorar toda a minha defesa. Fazer uma forte defesa central. Muito lag do roxo. O vermelho continua muito lag. Fala, fique aqui. Fala, fay! Fala, fai! Fala, fai! Os caras parece que no meu time não estão ligados o que aconteceu aqui, pessoal. Vamos mandar lá uns piques. Fazer uma pancada de piques aqui, aproveitar os piques dos primaneses. Fazer uma pancada de piques. 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 Vamos aqui fazendo a recuperação econômica do game, pessoal. Vamos lá. 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 Soltar ali, pessoal, mais spikes. Não deu para os caras. Basicamente, galera, eles atacaram, focaram em mim. Os pontas não sofreram ataque, facilitando a defesa, pessoal. Facilitando, inclusive, a parte econômica da minha equipe, facilitando o game como um todo. Só a minha defesa mesmo de Brimaneses. Não. Só 2x1? Não. 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 É isso aí, pessoal, o que aconteceu? A gente confere ali, pessoal, os dois pontas vieram aqui, Pocket veio aqui, mas já estava ali, pessoal, firme na defesa, defesa de Birmaneses na Steam, pessoal. A gente foi conferir aqui o fechamento, fiz, inclusive, mais views, fiz apenas ali 37 kills, não fiz nada. Na parte econômica também não fiz muita coisa, mas fiz ali, pessoal, mais coleta de pedra. Então é isso aí, que a senhora gostou do vídeo, comentem, dêem like e até a próxima. E até a próxima.